Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Gotham Knights, hoje com a Batmoto pintada de verde. Lembram que eu falei pra vocês que provavelmente nós desbloquearíamos novas cores pra Batmoto fazendo os desafios específicos da Batmoto? Então foi isso que aconteceu, agora eu tenho algumas cores desbloqueadas e você pode personalizar, você pode escolher uma cor pra moto do Robin, outra cor pra moto da Batgirl, outra cor pra moto do Capuz Vermelho e assim por diante. E vamos atrás aqui agora da Corte das Corujas, ou seja, o bicho vai pegar, porque quem entra no caminho desses caras da Corte das Corujas, geralmente morre. Campanário, entrei no Orchard. Lembra de achar um lugar seguro pra vigiar o salão. Se a segurança te vir, a gente já era. Cuidado com a segurança, não deixa ninguém te ver, aí eu vou lá e toco o piano. Que beleza, eu estou aqui num dos hotéis, se não um hotel mais chique, mais elegante de Gotham City, então tá toda a nobreza, não sei se é a nobreza, não sei se dá pra atribuir nobreza a essas pessoas, mas estão aqui as pessoas mais ricas de Gotham City. E toda vez que você entra num desafio, você não sabe o que você vai encontrar. E às vezes você pensa assim, pô, eu deveria ter escolhido, sei lá, Batgirl, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho. Só que dessa vez eu acho que eu escolhi o personagem certo, porque olha só, evite detecção, eu preciso agir furtivamente. O melhor personagem aqui no jogo pra agir furtivamente é o Robin, é o Tim Drake, isso sem dúvida, não tem discussão. Aliás, você desbloqueia novas habilidades pra ele, que o pessoal não te enxerga tão fácil. Tem um cara ali na frente, por exemplo, o Jason Todd vai ser enxergado facilmente, o Tim Drake não. Então ele mesmo perto dos inimigos, o pessoal não enxerga ele tão fácil. Nossa, mas o lugar é chique aqui mesmo, hein? Obras de arte, olha só, essas poltronas aqui. Tá, aqui, essa é uma missão então péssima pro Capuz Vermelho. Não escolha o Capuz Vermelho pra essa missão. E acho que também o Asa Noturna não é muito bom. Aqui é ou o Tim Drake, ou a Bárbara Gordon. Por que ou a Bárbara Gordon? Porque a Bárbara Gordon, ela pode desativar câmeras. Campanário, sistemas de segurança desligados. Boa, e não esquece, os guardas são membros da corte. Pode descer o sarrafo. Sai, apareça logo, covarde. Descer o sarrafo, é comigo mesmo. Posso bater em todo mundo? Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu tô com o Tim Drake. O Tim Drake, ele é um bom personagem. Lembrando, cada personagem aqui, cada protagonista, ele tem as suas habilidades. E o Tim Drake, ele tem uma habilidade muito boa, muito boa, mas muito boa mesmo. Que ele consegue, sabe quando você agarra furtivamente? Você tá vindo por cima, e você pula ali, e você nocauteia um inimigo sem fazer barulho. O único que nocauteia inimigos tanques é o Tim Drake, é o Robin. Então é legal, quando eu tô num assalto, alguma coisa assim, e tem uma galera, vários inimigos, e tem um grandão lá no meio, eu pego o grandão primeiro, com o Tim Drake. E aí o resto fica muito mais fácil. Vejamos o que a elite de Gotham tem a dizer sobre si. Pronto pra gravar. Pode ir. Olha só. Mesmo morto, o Wayne tenta superar a gente. Deixa ele ter essa última vitória. Depois de hoje, isso acaba. Invasão. A morte dele devia ser uma celebração. E essa festa é o quê? Identifiquei alguns. Esse povo tá de brincadeira. Você já viu a escadaria leste do hotel? A que fecharam? Ouvi dizer que é assombrado. Foi o que eu ouvi também. Ruídos estranhos, gemidos até. E os arranhões nas paredes. Ah! Isso é tudo que conseguiram pro Grant e pro Swain? Vergonha. Quando for eu, vai ser o show. Fogos, dançarinos, esculturas de gelo, o diabo. E consapeito do assistente do Langstrom? Tiveram que... Vou demitir. Igual ao Kirk. Esqueceram do lugar deles. A voz se lembra. Identifiquei alguns aqui. Mas nada da voz. Eu pensei que exigisse um traje formal pra hoje. Isso é formal. Você assinou o livro? Como não? Eu tenho gente a impressionar. Já viu algum dos nomes lá dentro? Sim, senadores, juízes, executivos e até o prefeito. Como assim não vai falar comigo? Eu sou o prefeito, cacete. Desculpa, ele tá com a agenda cheia. Avise pro Cornel Kane que eu não vou levar a bola. Eu quero exigir respeito. É claro, prefeito Ty. Eu postarei sua mensagem a ele. Outro silêncio foi. Que surreal. Ah, e eu queria salvar dele nesse ano. Os negócios vão bem. Ótimos até. Tenho que imaginar que isso nos impeliria a tomar atitude. Desculpa interromper, mas já é hora. Ah, claro. Continuamos o copo mais tarde. Não acredito que falem assim em público. Não. Pilares de Gotham. Eu gostaria de pedir sua atenção. É com enorme prazer que venho apresentar o Anfitrião da Noite. Anfitrião? Com máscara de goruxa? Aposto que há voz da Kurt. Agradeço pela calorosa recepção. Mas hoje, a noite não é minha. Estamos aqui para lembrarmos de um dos maiores filhos de Gotham. Bruce Wayne. Agora, vocês conheciam o Playboy? Seu trabalho voluntário. Um ferrenho defensor de Gotham. E embora ele tenha partido, esta cidade sentirá as contribuições de Bruce por décadas. Isso é pra você, Bruce. O último da preciosa família Wayne. Você nos ajudou mais do que ele poderia imaginar. E que nós, as famílias sobreviventes de Gotham, possamos fazer jus ao seu legado inigualável. Caramba, é a voz da Kurt. Identificou. Muito bom. Cola nele. Talvez a gente dê sorte dele tirar a máscara. O laboratório precisa de mais Dionésio pra cumprir a meta, senhor. Eu sei. Estou providenciando. Pode dizer que estou esperando que compram a meta. E sem desculpas. Obrigada, senhor. O pessoal quer mais Dionésio. Dionésio nós vimos que é um mineral, um minério, no caso, que eles estão extraindo lá naquela caverna gigantesca que eu entrei e mostrei pra vocês. Esse minério, aparentemente, ele é composto de resíduos cristalizados do Poço de Lázaro. Só que não funciona como Poço de Lázaro, porque talvez seja contaminado, não sei exatamente. Mas, assim como o Poço de Lázaro, em tese, esse cristal, esse Dionésio, ele consegue trazer as pessoas de volta à vida. Só que o Poço de Lázaro traz a pessoa de volta à vida. É aquela pessoa. Só que o Poço de Lázaro mexe com a mente da pessoa. Ah, droga, me viro. Será que eu falei a missão? Deixa eu ver. Não. Ah, não falho. Eu achei que eu ia falhar a missão. Nossa, mas que vacilo, hein? Dava pra passar fácil com o Robin aqui, sem ser visto, eu vacilei. Então, o Poço de Lázaro traz a pessoa de volta, só que o Poço de Lázaro mexe com a mente da pessoa. Esse Dionésio traz a pessoa, mas a pessoa volta como um zumbi. A pessoa não tem livre-arbítrio nenhum. Então, eles usam esse Dionésio pra transformar pessoas nos seus garras. Então, aqueles seres meio que demoníacos que a gente vê por aí são os garras. Já mostrei vários pra vocês, inclusive nós temos aqui desafios, onde eu preciso derrotar os garras. E preciso derrotar com o Robin, preciso derrotar com a Batgirl, preciso derrotar com a Asa Noturna, preciso derrotar com o Capuz Vermelho. Precisa fazer isso com todos os personagens. Já que eu derrotei todo mundo, vamos pegar esses recursos aqui, né? Vamos embora. Já aproveita, deixa o seu like no vídeo, hein? E não esqueça, deixa o seu like e inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. E deixa seu comentário, que eu leio todos. Deixa um oi aí, pelo menos, que ajuda pra caramba aqui o trabalho do canal. E assim eu consigo trazer mais vídeos e mais jogos pra vocês. A título de curiosidade, pra falar a verdade, o Robin Tim Drake não é um Robin que eu acompanhei muito. Eu acompanhei muito mais o Dick Grayson. É mais da minha época o Dick Grayson. Eu não acompanhei muito o Tim Drake. Eu já li algumas histórias do Tim Drake. Opa! Preparativos prontos? Se é o que quer a corte. Excelente. Vejo você lá embaixo. Vejo você lá embaixo. A voz entrou num elevador e eu perdi o cara. É, perdi o sinal aqui também. Parece que ele tava entre dois andares quando tudo sumiu. Que péssima ideia. Nem sabemos pra onde esse elevador leva. Talvez tenha sido pra lá que a voz foi. Tchau. 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 Talvez a escada assombrada dê no treze da sorte. Campanário, cheguei ao décimo terceiro andar e achei uma porta da corte. Deve ser aqui. É entendido. Vá com cuidado. Vá com cuidado. Vá com cuidado. Um andar secreto inteiro. O que escondem aqui? Vá com cuidado. Se eu fosse a voz da corte, onde eu estaria? Campanário, alguma ideia de por onde começar? Campanário? Claro, sem sinal. Seria fácil demais. Para ver o que vem por trás. O que podem querer pegava de surpresa. Está ali algo interessante. A antiga voz da corte em vinil. Eles mesmos devem ter feito isso. Hã? Voltei de conferir. Estou vendo, Rob. Acho que a reunião acabou. O que será que eles estavam vendo? Quando o Dr. Langström se corrompeu, flagrado trabalhando para vermes. Nós o eliminamos. Nossos aliados... Então a corte matou Langström por trabalhar para outro. Se essa gravação não servir de prova, não sei mais o que serve. Ainda temos pontas soltas a acordar. Destruam tudo. Façam parecer que Langström nunca existiu. Precisamos mandar a mensagem. Você só é uma coruja da corte. Caso se mantenha fiel à corte. Tantos nomes. Assassinatos de gente importante e pessoas desaparecidas. Langström está aqui. Essa é uma lista de alvos da corte? A história da arquitetura de Gota. A corte participou da construção disso tudo? Prefeitura. É a catedral. Central da polícia. O tribunal. Os números são datas em que cada edifício foi construído ou reformado por empresas da corte. Um... Um... Eu estou na direção certa. Controlando esses edifícios, a Gord também controla as estruturas de poder de Gotham. Por isso são tão influentes. Claro. Eu devia saber que é você. O que é isso? 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 Eu entendo agora que você tem bastante potencial para fazer o mesmo. Fala como se não fosse mais um vilão se escondendo atrás de uma máscara. Quem se esconde sobre uma máscara é você. O que é isso? O que é isso? Eu sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bruce? O que é isso? O que é isso? Eu? O que é isso? 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 Não, não. Não, não. Por favor. Não. O campanário tem gente nova na festa. Acho que é a Liga das Sombras. Entendido. Chame-nos para o óculos. Você! Não vai sair vivo daqui! Perdi o tempo! Eu vi o momento! A Liga tá... matando todo mundo. Hora de lutar! Ou é hora de lutar ou é hora de morrer, porque aparece um bicho desse tamanho na minha frente. Você vai fazer o quê, né? Então, continuando, gente. Eu realmente não acompanhei tanto a história do Tim Drake. Já li algumas histórias dele. Vi o pessoal aqui no canal falando que a bandeira LGBT que tem no campanário é por causa do Tim Drake. Porque o Tim Drake é bissexual. Eu nunca li uma história dele se relacionando com um homem. Pelo contrário, eu li várias histórias dele se relacionando com mulheres. Mas se as pessoas aqui no canal estão falando que ele é bissexual, eu acredito. E acabou. Não tem conversa. Mas é um personagem que eu não acompanhei tanto quanto o Dick Grayson, por exemplo. Mas é um personagem que tem suas curiosidades. Eu acho curioso o Tim Drake. Tem várias definições sobre o personagem. É um personagem mais recente. Você tem até a data de aniversário dele. O Tim Drake, ele nasceu dia 19 de julho. 19 de julho é do signo de câncer, se eu não me engano. Não é isso? Do signo de câncer. Só que uma coisa curiosa é que antes do reboot dos Novos 52, o Tim Drake como Robin, ele tinha 16 anos. E o Damian Wayne tem história que o Tim Drake tem 16 anos e o Damian Wayne tem 10. O Damian Wayne, ele virou Robin, se eu não me engano, com 8 anos. Foi o Robin mais novo. Foi o Damian Wayne. Então você tem essa história que você tem o Tim Drake com 16 anos e o Damian Wayne com 10. Depois do reboot dos Novos 52, até depois do Rebirth, tem algumas histórias também. Onde o Tim Drake tem 16 anos, de novo, é dito que ele tem 16 anos e o Damian Wayne tem 13. Quer dizer, o Damian Wayne envelhece e o Tim Drake não. Se o Damian Wayne tem 13 anos, o Tim Drake deveria ter 19. E é curioso porque nos quadrinhos, em todas as histórias do Tim Drake, o Tim Drake nunca completou 18 anos. Ele nunca ficou maior de idade. Ele sempre foi adolescente. Ele nunca completou aí a maioridade. Uma curiosidade aí sobre o Tim Drake, que os outros envelhecem, ele não. Caramba, são chatinhos esses caras aí da Liga das Sombras. Ainda bem que eu melhorei pra caramba esse meu estilingue. O D.P.G.C. vai entrar no hotel. Sugiro que saiam agora. Montoya é o Robin. Ficou sabendo do que aconteceu no hotel então? Eu tava lá dentro. Eu vi tudo. Sério? Então pode me dizer quem eram esses assassinos? A Liga das Sombras é uma organização secreta que... Quer saber? Eu vou mandar nossos arquivos. Aí você vê. Volte ao Campanário. Mas antes de eu voltar ao Campanário, tem... Tem crime aqui, olha só. Crime premeditado pra eu resolver. Deixa eu resolver rapidinho esse crime. E aí a gente volta lá pro... Pro Campanário. Então eu até preciso procurar essas histórias aí. Falando sobre a sexualidade do... Do Tim Drake. Que realmente essa aí eu não... Eu não li. Né? Mas como eu falei... Tem muita gente que adora o Tim Drake. Tem gente que acha que o Tim Drake é o melhor Robin. Pra mim, como eu falei... Eu gosto muito do Dick Grayson. Pra mim é o melhor. Gosto muito das histórias do Jason Todd. Eu não tenho nada contra o Tim Drake. Eu só acompanhei menos o Tim Drake. A questão é só essa. Que eu acompanhei menos. E sei lá. Eu acho que eu não bato muito assim. Eu acho que se eu fosse mais parecido com alguém. Eu seria mais parecido até com o Dick Grayson e o Jason Todd. Do que com o Jim Drake. Eu acho que eu não pareço em nada com o Tim Drake. Até pelo tamanho do Tim Drake. Ele é o Robin mais baixinho. Tirando o Damien Wayne. Que é uma criança. Aí não dá pra contar. O Damien Wayne quando fica adulto. Como ele é filho. Do Batman. Que é alto. E é filho da Talia. Ele vai ser alto também. O Robin mais baixinho. É o Tim Drake. Ele tem 1,63m. Ele é menor inclusive. Que a Stephanie Brow. E que a Cassandra Kent. Ele é menor que ela. Ele é menor obviamente que o Dick Grayson. O Dick Grayson é um cara que tem quase 1,80m de altura. O maior Robin. É obviamente como a gente percebe aqui. É o Jason Todd. É dito que o Jason Todd tem 1,85m. Então aí eu já combino mais com o Jason Todd. Que ele tem a minha altura. Eu e o Jason Todd. A gente tem a mesma altura. Já o Tim Drake. Até de personalidade. A gente vê aqui a personalidade do Tim Drake. Sei lá. Eu não bato muito com a personalidade dele. Caraca. Eu não tinha visto. Por isso que. Eu costumo parar. E ficar analisando. Marcando todo mundo. Para ver o que tem. Se eu tivesse visto aquela torreta. Eu teria atacado por trás. E acionado primeiro a torreta. Isso vai me custar muito. Eu não ter acionado aquela torreta. Porque agora ela fica me seguindo. Ai meu Deus do céu. Tem que ficar. Nossa. Fui para o saco. Isso é o ruim. Não sei se eu cheguei a terminar. Esse é o ponto fraco do Tim Drake. Como eu falei. O Tim Drake. Ele tem características ótimas. Como por exemplo. Conseguir atacar por cima. Esses caras grandões. Só que a resistência do Tim Drake. É a mais baixa de todos. Ele leva um golpe. Ele leva muito dano. É o ponto fraco do Tim Drake. É a baixa resistência a dano que ele tem. Ele perde muita vida aí nos impactos. Então fui congelado ali. Tive que ficar apertando o X muito rápido. Não deu tempo. No final das contas. Me lasquei. Vamos voltar para o campanário. Noite 31. Já se passou um mês já. E eu só prendi dois grandes vilões. Até agora. O massacre. Que ocorreu no nosso maravilhoso e imponente Hotel Orchard. É mais um episódio triste para Gotham. Os verdadeiros heróis. Os do DPGC. Tem que subir o tom. E reestabelecer a ordem na cidade. Retomar o controle. Comissária Kane. Curiosamente, a comissária Kane não bate com nenhuma das vozes que coletamos. Ei! A comissária pode até não ser da corte. Mas nada impede que esteja ajudando. Ela casou com o Jacob, né? Catherine não deve ter ciência do segredo do marido. Eu conheço bem o Jacob. E eu nunca tive a menor suspeita. Coronel babaca enganou geral. Até o Bruce. As outras pessoas que conhecemos no baile. John Wycliffe. Isabella Hawes. Maria Powers. Todos mortos no hotel pela liga. O Coronel Kane é o único membro que sabemos que sobreviveu. E talvez a velha Cobblepot. Ela está desaparecida. E a corte é claramente muito maior do que Jacob Kane e Constance Cobblepot. A voz toda poderosa tinha razão. Ninguém vai acreditar que uma canção de Ninah controla Gotham há tanto tempo. Mas vão acreditar que Jacob Kane conspirou pra matar o Langstrom? Nós temos como provar isso. Vamos levar isso pra Montoya. Vê se é o bastante pra que ela monte o caso. Eu vou incluir uma relação de membros conhecidos. Mortos ou não. Temos que tomar cuidado com isso. O Jacob está só esperando a gente fazer alguma coisa. Alguém devia falar com a Talia. A corte e a liga estão mesmo querendo se matar. Então vamos nos preparar pra quando entrarmos na briga. Tem novidade no quadro. Catherine Kane não ajuda a cidade em nada. As coisas já andam bem ruim entre a corte e a liga sem a ajuda da polícia. Nossas noites vão ficar bem mais complicadas. Ganhei no final das contas mais de 15 mil pontos de experiência. Essas missões mais longas aí, elas dão muitos pontos. Olha o pinguim aí. É a velhinha lá da cadeira de rodas com um cachorro que tinha cara de morto que eu mostrei pra vocês lá naquela caverna gigante. Aquele então é a mãe do pinguim. Caraca, só me faltava essa. Não, é legal que todo mundo tem o e-mail aí dos heróis. Pessoal troca e-mail aí de boa. Chega inclusive spam no e-mail da galera. Spam é uma coisa insuportável, né? Você recebe pra cada e-mail que você quer, você recebe 20 que você não quer. Só passando aqui rapidamente, quem quiser ler aí, só pausar o vídeo. Ó, o Conor Kent mandou mensagem falando do Homem Mariposa, o Superboy aí. Falei pra vocês que é o melhor amigo, eles são os melhores amigos. O Conor Kent, o Superboy e o Tim Drake, eles são os melhores amigos. Tinha que ter um e-mail aqui. Tem vários e-mails, você vai olhando aí, você recebe e-mail Lois Lane. Quem mais mandou e-mail? Parece umas figuras muito loucas aí mandando e-mail pra gente. Bom, o próximo passo vai ser falar com a Talia Algu. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas novidades. Olha a informação. Descobrimos aí que o Lazarento do líder da Corte das Corujas, ou a voz da Corte das Corujas, é o tio do Bruce Wayne, o irmão da mãe do Bruce Wayne. Olha só as reviravoltas que a gente vai tendo aqui nesse jogo. Tá muito bom, tô gostando do jogo. Claro, eu tô cortando algumas coisas pra vocês, porque o jogo tem muito disso de você ficar cumprindo o desafio. Então, ah, derrote tal cara, ah, resolva crimes. E aí você tem que fazer uma mesma coisa várias vezes. E isso não me incomodou, pra falar a verdade. Olha, essa cor aqui é nova, desbloqueei. Não me incomodou até agora, mas não é tão direto assunto assim. O jogo, essas coisas repetitivas, obviamente não tem porque eu ficar mostrando, porque eu já mostrei, eu mostro pelo menos uma vez de cada um dos tipos de missão. E lembrando aqui que você pode deixar uma cor de moto pra cada herói. Você deixa Batgirl rosa, deixa, sei lá, Asa Noturna Azul, Capuz Vermelho Vermelho, Team Drake Verde, como você quiser. Então é isso aí, meus amigos. Obrigado pelo like, obrigado pelo comentário mesmo. Compartilha esse vídeo aí, que ajuda demais. Agradeço muito. Vou ficando hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui! E aí